Já de volta com uma realidade dramática, as condições do sistema penitenciário que deveria recuperar pessoas que cometeram crimes. Só que no maior mutirão já feito pelo Conselho Nacional de Justiça, foram confirmadas a falta de vagas e também de estrutura para atender os presos. E o problema não parece estar na quantidade de recursos investidos não, como muita gente pensa. Olha aqui, só no ano passado o estado de São Paulo gastou pouco mais de 14 bilhões de reais com a segurança pública. Foi o maior investimento nessa área no país. Mas em compensação, quase 40% deste valor foram para pagar a aposentadoria de policiais e não para controlar a violência e garantir a recuperação dos presos. Resultado, São Paulo é o estado com o maior déficit de vagas no sistema penitenciário. E a superdotação é o principal problema, como todo mundo sabe, né? Nossas equipes então foram ver na prática, bem de pertinho, qual a realidade do sistema prisional aqui do estado. Veja aqui. Eu tive numa cela, que era uma cela 3x4. Essa cela 3x4, a capacidade dela seria para 9 pessoas. E no entanto, nós estávamos em 27 pessoas dentro de uma cela. Falta de atendimento médico. Se ficar doente lá, é só Deus para ajudar. Quem conta essa história é um ex-detento. Ele foi condenado por tráfico de drogas, mas diz que pagou uma pena muito pior do que a prevista na lei. Agora, em liberdade, lembra as condições em que viveu por 20 anos em 17 presídios. Aumentava a quantidade de presos todos os dias, mas a quantidade de alimentação diminuía. Esta semana, a ONG Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou o anuário com os números atualizados do sistema carcerário. Em todo o país, a superlotação das penitenciárias e dos centros de detenção provisória é comum. Mas no estado de São Paulo, a situação é ainda pior. Por aqui, os presos se amontou em celas, onde caberia apenas metade deles. E vivem em condições insalubres. No estado de São Paulo, faltam 88 mil vagas. O defensor público, Elpídio Ferraz Neto, trabalha com o núcleo de situação carcerária no interior paulista. O banho, os chuveiros são frios. Não há vaso sanitário, é aquele buraco no chão que o preso tem que se ajeitar. Tem rato que passa por lá, tem barata, bicho que é vetor de doenças contagiosas, infectos contagiosos. Isso aí é realmente proporcional, facilita que as doenças ali se instalem. Estas fotos são parte de um relatório divulgado pela Comissão Nacional de Justiça. Mostram as condições das cozinhas, dos banheiros, das celas, onde homens e mulheres passam a maior parte do tempo durante o período de detenção. Os presos é que fazem a limpeza, mas falta material, falta água. Água não é o dia inteiro que há o fornecimento. Economizar água ou estocar água ali para beber, para fazer uma higiene pessoal durante o dia. O ar quase não circula e não tem médicos ou dentistas nas unidades. Em 2012, houve um surto de conjuntivite no CDP de Americana. Este ano, quase 200 homens tiveram cachumba nas unidades de Hortolândia e Campinas. Quando alguém fica doente, uma ala inteira é confinada e muitos são contaminados. Ele se sente acuado. Um bicho acuado tende a reagir com violência, mas isso não acontece lá, porque a reação da segurança vai ser também enérgica. Então ele se sente acuado, desprotegido, oprimido. O CDP de Campinas foi construído para manter 768 detentos. Hoje tem 1.467. Em Piracicaba, a capacidade é para 512 e a população é de quase 1.600. A penitenciária de Serra Azul deveria receber 768 homens e hoje já mantém 1.756. O número de funcionários permanece o mesmo. A tensão entre os presos e os carcereiros é constante. A palavra mal colocada é tida como desrespeito. Esse desrespeito, o funcionário interpreta como falta grave e a falta grave gera uma consequência séria, que ele fica 10 dias confinado. O agente de segurança, vivendo num ambiente onde não se sente totalmente seguro, acaba se valendo da autoridade que existe sobre o preso para contê-lo. É todo mundo a flor da pele. Na cadeia feminina de Paulínia, esta senhora foi visitar pela primeira vez a filha presa há duas semanas e saiu indignada. A cadeia também está superlotada. A gente se segura porque a ideia segura a gente, né? Porque não é fácil você criar um filho e ver na situação que ela está, né? As pessoas com as quais eu retomo o contato, eles saem de lá e percebem que ele esqueceu um pouco do papel dele dentro de um grupo livre e isso é perigoso. Uma realidade totalmente alarmante, né? Nós procuramos a Secretaria de Administração Penitenciária e eles disseram para a gente que essa é uma realidade que se repete em todo o país. Mais que o governo do Estado está trabalhando para resolver esse problema, principalmente com a construção de novas unidades, o que, claro, pode amenizar esse problema aí da superlotação. superlotação.